Tão cedo eu volto a amar assim Dá medo saber que não está aqui Vou na sua cama sentir o seu cheiro Me pego abraçado no seu travesseiro E só deixo a chave no apartamento Com fotos rasgadas e um caderno aberto É o seu diário Escrito em versos, tá tudo acabado Como escrever mais uma página Contar saudades e histórias Pra você lembrar De cada sonho que a gente sonhou Quem sabe assim serendo agora Se emociona, pede volta Amor Como escrever mais uma página Contar saudades e histórias Pra você lembrar De cada sonho que a gente sonhou Quem sabe assim serendo agora Se emociona, pede volta Você sabe que eu te amo Você sabe que eu te amo Volta Eu te amo Você sabe que 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 eu te amo